Tudo bem, pessoal? Aqui é Ricardo Marques, árbitro massa da CBF, passando para parabenizar a todos vocês aí do projeto do nosso querido Hildo, esse projeto maravilhoso, levando a arbitragem para todo o Brasil, revelando novos talentos. Muita felicidade que eu recebo esse certificado do meu amigo Hildo, por essa parceria de sucesso de longa data, e espero poder contribuir com vocês com um pouquinho da minha experiência. Forte abraço e sucesso a todos. Obrigado, Ricardo, e parabéns pela excelente carreira e o grande exemplo de árbitro que você é e o comprometimento. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, parabéns, muito sucesso nesse projeto grandioso. Amém, um abraço.